Música Fala rapaziada, beleza? Wolf Egg Strain, vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no nosso sétimo, ou oitavo, não sei Episódio da nossa série de Minecraft, o filme E bem pessoal, antes de começar eu queria agradecer a todos que vêm apoiando a série Eu estou curtindo pra caramba, fazendo por causa do feedback de vocês, beleza? Mano, todo episódio pegando um like pra caramba, a gente pegou 7 mil Vamos lá bater nosso recorde aí galera, hoje, hoje dia 21 aí Vamos até bater 10 mil likes aí galera, vamos tentar aí, beleza? Então se você curte e quer mais da série, já sabe, já deixa esse joinha aí embaixo que é muito importante, beleza? E é nóis, ok? Bom, muita gente tá falando pra mim ficar no time do resenha, não sei o que Eu tô tentando falar com ele, não sei o que, ele tá viajando no momento também, né? Eu já deixei algumas plaquinhas ali Mas galera, eu sei que o Ítalo e o Luiz vão ficar com ele, provavelmente Porque o Luiz também mora aqui do ladinho dele, meu Caraca, velho Mano, será que vai ter uma guerra mesmo, galera, velho? Eu não sei, galera, sério, eu não sei, não faço ideia Mas mano, ia ser da hora, hein, velho, ia ser da hora Bom, essa casa aqui é do Ítalo, provavelmente, né? Essa casa aqui é do Ítalo Vamos entrar aqui Ô, de casa Ô, de casa Olha, tem bastante coisa Não, não tem muita coisinha, não Mas a gente não tem co... Ih Ih Caraca, não tô conseguindo subir Aê, boa Boa, consegui subir Caraca, não tem mais nada aqui em cima, caraca E meu, me falaram, galera, que quando acabar esses três minutos aqui Eu vou virar um vampiro, velho Eu não entendo direito como que funciona esse negócio de virar vampiro, tá ligado? É, só me falaram Só, tipo, me flodaram no último vídeo falando que eu iria virar um vampiro Então, ah, pelo menos eu vou ser um vampiro bonito, pelo menos, né? Ou não, né? Ou não Beleza, vamos fazer aqui umas plaquinhas Vou deixar aqui na casa do Ítalo E... Ô, caraca Ítalo Preciso falar com tu Wolf Aí, beleza Aí, deixa aí pra ele Uma plaquinha que eu preciso falar com ele, né? Já que o Exente tá viajando Ele não vai poder participar por enquanto Porque ele tá viajando Ele tá em São Paulo Eu vou falar agora com o Luiz Ele também Porque o Luiz Pode ser que esteja com eles também, né? Porque ele tá aqui perto e tudo mais, né? Vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá Vamos vir aqui em cima Aqui, aqui O que é isso? Não sei Meu, eu vou minerar daqui a pouco, galera Provavelmente Porque, velho Eu tô muito sem coisa Tudo bem que a galera também não tá tão avançada, né, velho? A galera tá bem mais de boa também, né? Bem mais tranquilo Mas vamos ver o que... O que vai dar esse negócio, né? Aqui é a casa do Luiz, né? Aqui é a casa do peixe Peixe Ó, o peixe tem bastante coisinha até Ó, o peixe tem bastante coisinha até Peixe Não Deixe O Luiz Morrer Deixa essa plaquinha pra ele aí Não deixe o Luiz morrer, meu Não deixe Não deixe Não deixe Negativo Deixar o Luiz morrer Negativo 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 Então meio que vai ser uma reunião, galera Que eu quero... Meu Deus Meu Deus, vaquinha, mano Você tá meio... Você fumou umas drogas, hein, filhinha? Ai, desculpa, galera Aqui eu ainda tô meio mal, velho Eu ainda tô meio mal da gripe Mas, beleza Só um espirinho de leve, né? Um espirinho de leve não mata ninguém também, não, né? Beleza Bom Vamos ver onde eu falei que ia fazer minha... Mano, eu podia fazer aqui a minha casa, hein, velho Nossa, ia ficar muito louca se eu fizesse aqui, velho Na moral Ia ficar muito louca, mano Nossa Será que tem alguém morando aqui, velho? Tem uns negócios ali Ai, mano, caí Será que tem alguém morando ali, mano? Se tiver, mano, o cara... Nossa, o cara pegou um lugar muito da hora, velho Na moral Será que isso aqui é de alguém? Ai, que isso Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso Isso aqui não é de ninguém, não? Caraca Essa água queima, galera É água por que será? É o dia Eu acho que é o dia, mano Eu acho que é o dia Que agora eu sou um vampiro, velho Nossa Na verdade, eu não sou um vampiro só Eu não sou um Drácula Eu sou um vampiro, né? Eu só tô tocando Eu ainda posso sair de dia, né? Assim, digamos Mas agora eu me alimento de sangue também Caraca, velho Nossa Oh, my God Galera Comentem embaixo como que eu consigo sangue Essas bolsinhas aqui, ó Ah, não Tudo aqui é uma pata de vampiro Não é um negócio de sangue Cara, não faço ideia Como que eu faço bagulho de sangue, na moral Ok, né? A gente vai superando, né? A gente vai superando O duro é quando eu virar um Drácula, mano Igual o que a gente tá, velho Aí moeu, velho Aí moeu Bahia, mano Caraca Aí ferrou de vez Bom Vamos vir aqui Onde a gente tá mais ou menos Morando Eu não tô gostando de ficar por aqui, galera Por quê? Meu Aqui, velho Tá cheio de Thermite, galera Cheio de Thermite Eu entrei aqui no server Fiquei parado Buscando um negócio pra tomar, velho Mano O tanto de Thermite Que tinha em cima de mim Vocês não estão ligados, velho Vocês não estão ligados, velho O tanto de Thermite Que tinha, velho Mano Era um bagulho Absurdo Absurdo É o quê? Minha cara tá bugada Por que a minha cara tá bugada? Eu posso saber disso? Produção Produção Ninguém me falou disso Ninguém me falou que eu iria estar bugado Produção 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 Então eu não sei se eu vou ficar aqui não, velho Porque, mano Tá toda hora Cheio de Thermitezinho Chato, velho Perto da minha casa E eu não quero minha casa cheia de Thermite Tá ligado? Eu acho, mano Horrível, velho Você fica parado Tomando dano de uns bichinhos crotos desses Entendeu? Então provavelmente eu vou achar algum outro lugar pra morar Não sei ainda Aonde que eu vou morar Entendeu? Eu vou ver certinho Onde o pessoal tá Ou vou fazer uma casa meio afastada também, né? Vamos ver Vai que fica da hora também Uma casinha afastada, pá Uma casinha aqui, ó Nossa, eu fiz uma casinha ali em cima, velho Eu vou fazer uma casa ali em cima, mano Nossa Eu sei o que eu vou fazer Aquela água ali, galera Me deu uma ideia de fazer tipo uma gruta de casa Olha que da hora, velho Olha que animal que ia ser, mano Não sei Galera Comenta aí embaixo O tipo de casa que vocês querem ver, ok? Então comenta aí embaixo Sei lá Se vocês querem ver tipo uma casa rústica Umas casas assim Mas muito loucas Que eu tô querendo fazer, entendeu? Tipo eu tô querendo fazer uma tipo, sei lá Uma coberta de água Não sei, velho Tô pensando em várias coisas da hora, hein? Então, mano Comenta aí embaixo Como vocês querem que eu faça minha casinha, ok? Que daí eu vou fazer Olha que da hora, mano Se vocês tivessem atrás disso daqui, velho Ia ficar da hora, hein? Ia ficar muito louca Se vocês tivessem atrás disso daqui, velho Ó É, é aqui mesmo que eu acho que eu vou fazer, hein, galera E essa água aqui, velho Eu vou rodear ela depois É a água que me pega fogo? É a água É a água Hum Mas será que ela me pega Ela me dá fogo? Porque eu tô de vampiro Ou será que essa água aqui dá fogo mesmo, velho? Eu não sei, tá ligado? Mas caraca, mano Vai ficar muito louco, velho Essa água pega fogo Vou colocar em volta da minha casa Assim como uma fortaleza, entendeu? Nossa, vai ficar uma coisa sinistra na minha casa, velho Nossa senhora E caraca, meu... Meu... Meu Twitter não para, velho Caraca Mas beleza Nossa, meu Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo O que vocês acham, galera? Vai lembrar de vocês aí O que eu vou fazer, ok? Então comenta aí certinho O que vocês querem que eu faça Querem que eu faça uma casa assim Uma casa assim Assim assado Então comenta aí Que daí eu vou vir aqui E vou fazer, ok? Então já sabem, galera Comenta aí o tipo de casa Como que eu posso fazer Como vocês querem que eu faça Eu quero fazer uma casa diferente, mano Uma casa no ar Uma casa na água Não sei, tá ligado? Porque eu acho que casas diferentes São mais legais de se fazer e tudo mais Tô ligado que o caso tem uma casa na água, velho É um bagulho meio doidão assim também, né? Então é mó da hora, velho Mó da hora A casa dele também é pequenininha Eu quero fazer um bagulho gigante Tá ligado? Um bagulho sinistro assim Vai ficar bem louco Eu tô achando, velho Nossa senhora Então, pessoal Comenta aí Que hoje mesmo eu vou fazer a minha casa E aí provavelmente Já vou estar com essa casa feita, ok? Então é isso aí, galera Já sabem Se você curte essa série Quer mais detalhes Todos os dias aí Já deixa seu like Se favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Então fiquem ligados aí Ó, vai sair agora meio de mês Esse daqui o primeiro Vai sair outro às três e meia Vai sair outro às cinco e meia E vai sair outro às oito e meia da noite, beleza? Então fiquem super ligados aí no canal Que vai sair vários vídeos novos aí hoje, ok? Então é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem alguém like por favor aí embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? E é nóis, galera, ok? Comentem embaixo Se vocês querem que eu faça Se querem que eu faça Se querem que eu faça aqui no Minecraft ou filme E eu tô muito feliz com o feedback de vocês Nessa série, beleza, galera? Então vamos continuar apoiando aí Que tamo junto, beleza? Então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Já sabem Deixem aqui like por favor aí embaixo Que é super importante E é nóis, ok? Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E fui! Um beijo pra vocês E aí